Antologia Mediúnica do Natal Francisco Cândido Xavier Jesus, Marta Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino e ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem é para a humanidade a promessa de paz o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas a fonte que desaltera todos os sofredores apegai-vos a ele, cheio de confiança ele é misericórdia personificada o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual ouvi a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos e um dia descansareis reunidos ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes longe das lágrimas do orbe obscuro dos prantos e das provações remissoras do orbe 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 O que é isso?